E aí Olha, tá boa, né? Agora que eu vou ter um ponto É, naquela vez que eu vim com você, nós fomos pra lá Ah, é? Mas por que? Isso que eu tô falando, não tinha essa estrada aqui? Não, tinha, mas tava ruim, tava cheio de buraco Ah, mas por que que nós fazemos essa ponta ela? Ah não, eu acho que é muito mais ruim, é como você vai pular mais... Vinha assim, né, mas se você vai pra lá, depois vai de lá... Então, mas o... A Lapa também, você vai lá em cima e depois você vai pra Ibotirama e depois você tem que voltar tudo, né? Aqui é o melhor caminho que tem Vamos ver se tá boa, né? Parece que tá Ah, é assim, né? Aí beleza Aí tá jóia Até o Mateus já sabe É Da outra vez dava até desespero, você olhava pra frente assim, ó Aquele poeirão, viu? Vai lá, tô Vou ver esse, tá? Aqui eu falo pra Marcelo, é que só pra você não está abandono lá, tá feitão assim, só pra você a estrada Sem radar, hein? Sem radar, sem radar, sem radar E agora esse carro Caramba, o Darinho empurrou o cara ali pra gostar mesmo Olha que beleza Olha que beleza Olha que beleza Olha que beleza Tem, ó Só buraco Só buraco Esse jeito gastava duas horas, você vai ver só agora, vai ser meia hora Olha que beleza Tem uma vez nessa curva, né? Caramba Quando eu tava voltando no meio de... Nossa, que começou a chover E até quando eu tava chovendo ainda Não tava chovendo ainda, não tá chovendo nos arredores Mas o pop-up não tem chovendo Olha, Matheus, o Daldon vai estar lá em casa esperando, hein? Será que ele está sabendo que eu estou levando? A Raimunda passou a mão no celular dele. Passei a mão lá, mas você que falou para me pegar. Tá dormindo? Não, não. Não, não. Tá dormindo? Tá dormindo? Tá dormindo? Tá dormindo? Ah, é. Que prequice. Tá dormindo? Aí o Dardin, tu quis passar a perna do meu negócio agora não. Quem anda do nosso negócio? Olha lá, tem um lugar de gente anda na estrada, Dardin. Dardin, quando ele viu o preço lá do hotel, ele falou, putz, é caro demais, meu. Ele disse que pagou R$30,00 lá na... Mas também deve ser o quê? Um quarto? Que não deve ter ar-condicionado. Eu acho que nem café da manhã não tinha. Você não lembra daquele lugar que a gente viu lá? Acho que foi R$30,00, né? É. Esses negócios mesmo, se não é só o vento, não faz o vento. É, era bem baratinho mesmo, né? Cheio de vendedor. Sério, quando nem a ventiladora não tinha. Não tinha perna longa aí não, né? Hã? Acho que onde tem alho de gato, os perna longa não vai, né? Para, não. Porque eles são levinhos e o vento leva eles. É, porque eu acho que o vento leva eles, né? Ó, não tem perna longa, se você ligar o ventilador já era. Eles vão embora. Você comprou os negocinhos de perna longa? Eu não falei pra você, não vou não pra você. Ah, acho que ela falou pra você, não foi? Não, falou pra Nait. Eu nem lembrei. O combustível daqui da Bahia é ruim, né? É. Você vem em São Paulo e em Minas faz dez quilômetros com litro de álcool. Aqui na Bahia, já abastecia ali, já tá fazendo sete com litro. É? E na gasolina é a mesma coisa. É. A Rio yêuест Hannan. Aeldavan. Isso tudo muda! Não', não'amugu牛. Como isso pode vir? Olha a beleza da estrada Aí sim, hein Tchau 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 Pessoal, você andava aqui a 10 km, 20 km por hora Agora você anda mais de 140 km Falava de pedra de coisa lá De as pedra de marco A ordem Linha atrás Daqui a pouco, Matheus Daqui a pouco, aqui que tem uns pés de manga Ah, que cheirinho de piquinho Eu gostava de, não sei se a Marlene lembra, gostava de comer o feijão Ela colocava carne, umas carnes diferentes dela De Dona Jimmy, lembra? Não lembra não, né? Acho que não lembra não, mas não lembra Fomos na casa de Dona Jimmy comer feijão Todo sábado eu ia, velho Vixe, era bom demais, hein? Esse que eu falei era aquele feijão, era só um feijão grosso Eu lembro que o ar, quando quebrava o dentinho de ar assim, velho Aquela cobrinha era a cor de barro Aquele feijãozinho, feijãozinho bom, hein? Então acho que eu tava falando pra ali, eu queria uma panelinha de barro pra cozinhar Parece que fica melhor Aí tem uma de outra, tem uma de segunda cadera Tem um lado que desse aqui, vamos cozinhar na panela de barro Botar uma panelinha lá no fogo, cozinhar no fogo Aquele feijão você comia ele puro, nem precisava de carne Tá frio Tá frio, velho Tá frio, velho Tô, velho Tá frio Não tá frio, não Ué, e pra que que é esse travesseiro seu, aí? Vem É, também é a mesma coisa, peraí, também é a mesma coisa, peraí, deixa eu mostrar os textos, também vai Pragança Paulista Opa, tem aqui também pragança Paulista Não, o carro não Ah, vai Ah, mas não tem coisa chata Não, esse cinto não é chata não, chata é pra você Não, não pode, Matheus, olha, seu pai tá correndo bastante, você deu uma brincada aí, então Você levanta, se você não tivesse conseguido, não 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 Olha, o melhor que você roda é não levantar nada, não concorde você, Matheus, chegamos Hoje vai chegar rápido Hoje vai chegar rápido 11 horas, 11 horas nós estamos lá Aqui, aqui no dia, não Essa é a camiseta da Tchaca, tá? É Não Não, esse aí talvez esse daqui Difereça É só poeira aqui Não Se tirar esse sai esse daqui também, Matheus Não vai tirar não, Matheus Matheus O de baixo não pode tirar não, Matheus É, mas você é louco Ó, eu tô procurando aqui ó Ó, eu tô procurando aqui ó Aí tá aqui de novo também, tem bastante pedro que fica acelerado Tá aqui de novo Eu lembro que quando a gente morava na Bahia O pessoal cozinhava o feijão e amassava ele, não é? É Aí a gente não gostava que amassava Porque ficava ruim Aqui em São Paulo ninguém amassa não, né? No Maranhão a gente amassa Pra ficar com caldo grosso É, lá também não, na Bahia E pra render, né? Amassadinho É, fica bem amassado Aí aqueles caroços você não vê não Mas eu gosto de feijão Amassado? Bem cozido Assim, mas sem amassar, né? Não, mas é bem cozidinho E a hora que você feche, daí a gente já desmorra Assim, quando o carrozinho você não toma o fogo do que quiser Não toma mais bem amassadinho Bem cozidinho, assim que a hora que você enfia a colher assim Aliás, todo o comido é gostoso Com o chão É É Comida crua não comida não Olha lá o Olha o Jagu morto lá, tá vendo? Isso aí é a noite mesmo E você tá com cobertor da Marlene, como que é o nome que ela falou? Relaxante Relaxante Matheus? Olha só Que velho Que velho Ele tá com cobertor da Marlene Olha que velho Que velho Que velho Falou outra vez Tem que me encerrar o cabelo É muito bom O cabelo Olha os midi ali Olha os midi aí Mas aí estão pequenos ainda Aí ó, já chegamos e está em Pinovo É, com uma estrada boa Seja bem-vindo Se as estradas fossem tudo assim daqui até São Paulo Dava para vir fazer Igual o Marcelo, né? Dava para vir em 12 horas Ah, tá chegando mensagem Ah, é, mas aqui já Oi Mano, ele tem essas duas de planta aqui Uma dos que está com o povo É Margarida e Darius Acho que elas já estão saindo Mãe, que lindo Mas eu vou plantar, vai Gente, está aqui embaixo na cobertura Está o quê? Vixe Maria O tamanho dessa lambada Tem buchada na geladeira Arroz vermelho Eita, meu Deus Quem está falando? É então, né? Mas é porque eu mostro, eu não mostro por aqui Eu não sei, né? Não sei, né? Não sei, né? É? É? Tá tão indo Hum? Eita, vamos, Fabi Que hora que é agora? Oito horas, oito quatro Mas já, já vão Só se o voo for Não, mas acho que o voo lá é o único, né? É, mas aqui, ó Eita, vamos, Fabi Se aquela rua tivesse fechada, eu ia tirar a barreira Ah, não pode tirar Vai E atira? Ia tirar, ia parar o carro e ia tirar Não sabe qual carro é cima Mas eu não tenho nada impedindo, não é? Hã? Não tenho nada impedindo, não é? É, como que a gente ia? Então tinha que ter uma placa sinalizando Se é em São Paulo os caras derrubam e deixam lá Março Turismo, é seu esse ônibus aí? É, eu não falava nada, eu tenho empresa em qualquer lugar Você é empresário, né? É, eu não falo Março Turismo, né? Esse cobertor aí é o que, Matheus? Relaxante? Onde que relaxou essa palavra? Pronto, quase tem uns dias já que ele está falando assim O que é? Ah, então vou deitar um pouquinho